E o Lula é muito bom de comunicação, né Florestan? Eu estava vendo aqui, eu ia até trazer aqui para vocês o vídeo que ele gravou com os funcionários do Palácio do Planalto que limparam em dois dias aquele absurdo que foi feito lá no Palácio e nos outros prédios da Praça dos Três Poderes, né? O Lula foi lá e reuniu... Eu pedi essa conversa com vocês para agradecer o trabalho que vocês fizeram da limpeza limpar a sujeira que os outros fizeram porque o que fizeram aqui dentro foi uma espécie de barbárie de coração muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro pelo trabalho que vocês fizeram chegaram aqui na segunda-feira viram o que tinha acontecido aqui, sabe? e tocaram o braço de vocês para funcionar e limpar isso aqui eu quando eu cheguei no dia seguinte eu nem achava que estava tudo limpo, tudo bonito isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro isso aqui é de cada um de vocês a gente ocupa isso aqui de forma muito provisória e se preparem eu vou voltar a conversar com vocês por enquanto é só para falar obrigado de coração que Deus abençoe vocês eu achei um vídeo muito importante fala professor está aí uma comunicação de governo bem feita mostra como ele é uma liderança ele é um líder olha só o que ele fez ele foi conversar e isso diferencia o Lula dos outros governantes ele está sempre próximo do povo ele está sempre próximo daqueles que são excluídos é um detalhe esse vídeo ele tem uma cena anterior que é muito bonita também que são os trabalhadores da limpeza subindo a rampa que vai do andar térreo até o primeiro ou segundo andar onde é feita a fala do Lula faz parte desse aspecto que o Florestan está destacando da arte com que o setor de comunicação no caso que está sendo espinafrado a arte com que esse setor está atuando é espetacular esse vídeo é isso aí essa imagem aqui deixa eu rodar aqui acho que eu rodei já do meio vamos rodar daqui peraí vamos lá tem uma parte que eles aparecem de frente isso é comunicação em alto nível porque mexe na nossa na nossa sensibilidade as expressões das pessoas dos trabalhadores são espetaculares é muito legal e o take nas mãos eu achei esse detalhe muito legal também isso aí é coisa da SECOM é um grupo que tem lá o Estuquinha tem pessoas pensando uma comunicação mais ágil e rápida agora é aquilo que nós estávamos falando está começando agora eu lembro que no dia do quebra-quebra dos atos terroristas eu lembro do Paulo Pimenta abrindo o palácio e mostrando abrindo não entrando e mostrando para as emissoras de televisão e para os jornalistas o que tinha ocorrido lá dentro é lógico que naquele momento tinha que mostrar para a população o prejuízo não só físico mas o prejuízo para a nossa democracia do que tinha ocorrido ali e eu acho que esse tipo de vídeo tem que ser um dos carros-chefes do governo e em várias áreas viu Rodrigo porque as pessoas hoje estão lendo menos elas estão indo mais para vídeos curtos e eu acho que a comunicação do governo inclusive na área econômica porque o bolsonarismo mente o tempo todo e para eles vale a mentira é incrível como eles mentem é uma coisa a base deles é a mentira é a fake news então tem que ter um cerceamento feito pela justiça desses grupos mentirosos que fazem mal à nossa democracia que fazem mal à nossa república e começar a levar um pouco de realidade para as pessoas para elas entenderem o que de fato está ocorrendo no Brasil nós temos que dar tempo ao tempo acho que a decisão na EBC foi uma decisão correta achei que foi correta a decisão e mesmo porque eu acho que agora a EBC começa a ser reestruturada e sem disputas são disputas saudáveis até não são ruins que ocorram cada um tem uma visão diferente de como deve ser uma TV pública mas eu acho que nesse momento nós não podemos perder tempo não dá para perder o tempo então foi uma decisão correta do meu ponto de vista e eu acho que a comunicação de governo começa a dar resultado e isso foi discutido nos grupos de trabalho esse tipo de recorte e quem está por trás disso e tem um papel importante é o Stuker que é fotógrafo também e que sabe muito bem trabalhar a comunicação mas o bolsonarismo as pessoas replicam o vídeo então não dá para esperar tudo o governo tem que resolver essa visão assim às vezes messiânica o Lula vai resolver o ministro claro que tem que fazer tem um aparato na mão e tem que usar esse aparato mas sem a mobilização e as pessoas participando também acho que não avança e só um detalhe alguém escreveu aqui a Ayude tinha falado mais cedo a roupa da Janja nesse caso o Lula não sei se foi coincidência ou se foi tudo estudado terno azul misturado aos funcionários de roupa azul e cinza a roupa do Lula se misturou a roupa ele parecia um dos funcionários ali junto e os funcionários estavam na mesma cor ele é um funcionário público aliás isso está muito bem dito ele fala nós estamos aqui de passagem de maneira provisória isso aqui é do povo é do Estado eu achei muito legal isso ele é um funcionário também é o líder mas é um funcionário sem o apoio desses outros ali olha esse vídeo em um minuto e pouquinho tem tanta simbologia que é melhor do que duas horas a gente falando então é realmente sensacional quando se pode fazer isso